Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que tá o coronavírus aí na cidade de vocês? Curte aí meu vídeo, se você gostou, comenta. Hoje eu passei pra saber como que vocês estão, como que tá aí essa pandemia aí na cidade de vocês. Em Uberlândia tem lockdown, o comércio tá todo fechado e tá crescendo muito o número de contaminados. As UTIs estão lotadas, mas Deus protege a gente, né gente? Não podemos ter esperança, tem que tomar o devido cuidado e evitar aglomerações e mantendo o distanciamento aí. A gente vai poder sair, né? Ficar em casa e sair desse número, porque tá muito complicado. Estão crescendo cada dia mais aí o número de contaminados. Pessoal, o que vocês acharam do meu cabelo? Mudei a cor. Muitos dias sem... Tava loiro, né? Muitos dias sem refazer as luzes. Tava sem como ir no salão. Aí eu resolvi escurecer. Eu coloquei um loiro dourado. O que vocês acharam? Comenta aí. Comenta. Deixe seu joinha. Se você gostou. Me dê uma dica aí do que eu posso fazer. Comenta, curta. Ativa o sininho aí para as notificações chegarem aí até vocês. Eu gostei muito dessa cor. Essa cor é mais fácil para a gente cuidar, né gente? E sem contar aqui, loiro precisa de estar numa constante manutenção. E agora nesse isolamento, a gente não tem tanto como ir no salão, né? Mas eu achei lindo. Vocês acharam lindo? Vocês gostaram? Comenta aí para mim. Deixe a sua cidade de onde você está falando para poder eu dar um alôzinho para você. Beijo pessoal, sucesso a todos. Bom fim de semana.